Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei a resolução de três problemas utilizando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Muito bem! O Teorema de Pitágoras estabelece que, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Professor, eu não entendi, foi nada. Calma, eu vou explicar. Para começar, um triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus, que geralmente é indicado, assim, por um quadradinho, ok? Beleza! E daí? Bom, aqui nós temos triângulos retângulos, né? Em um triângulo retângulo, o lado que fica em oposição ao ângulo de 90 graus é o maior lado e ele é chamado de hipotenusa. Beleza! Então, professor, você está me dizendo que, em um triângulo retângulo, o maior lado, aquele lado que fica em oposição ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Exatamente! E os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. Beleza! Então, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Beleza! Então, a gente pode utilizar essa informação para determinar a medida que está sendo representada aqui por uma letrinha em cada caso. Vamos lá! Vamos trabalhar para fazer isso! Bom, você disse, professor, que o quadrado da medida da hipotenusa... Então, neste primeiro caso aqui, 13², exatamente, deve ser igual... Ótimo! A soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto tem sua medida indicada aqui por 5 e o outro cateto tem sua medida representada aqui pela letra X. Então, neste caso, 13² é igual a 5² mais X². Então, agora a gente tem essa equação aqui e a gente pode muito bem trabalhar para resolvê-la. Veja só! Onde eu tenho 13² aqui é o mesmo que eu ter 13 vezes 13. Se você fizer a continha, você vai verificar que 13 vezes 13 é 169. Com o tempo, com a repetição, a gente acaba memorizando alguns desses resultados. Por exemplo, aqui eu tenho 5², é o mesmo que 5 vezes 5. E você já sabe da tabuada que 5 vezes 5 é 25. Beleza! O restante eu vou só repetir e veja só como é que eu vou trabalhar a partir de agora. Eu quero determinar o valor de X, então, eu quero que X² apareça sozinho desse lado aqui. Então, eu vou subtrair 25 unidades dos dois lados da igualdade. Subtraindo 25 desse lado, sobra apenas X². Aqui está. Subtraindo 25 desse lado, ficamos com 144. Aqui está escrito que 144 é igual a X², e isso é equivalente a dizer que X² é igual a 144. Você concorda comigo? Beleza! Lembre-se que X corresponde a um valor positivo, pois representa a medida de um dos lados do triângulo. Então, qual é o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá como resultado 144? Se você fizer alguns testes, você vai verificar que o número é o número 12. 12 vezes 12 é igual a 144. Então, determinamos o valor desconhecido. A medida desse lado aqui, que estava sendo representada pela letra X, vale 12. 12 o quê? 12 unidades de comprimento, ok? Vamos em frente. Nossa, professor, até que eu estou achando fácil. Se você está achando fácil mesmo, deixe aquele like. Tente resolver esse aqui antes de mim, pause o vídeo. Confira agora uma resolução. Neste caso, a gente quer determinar a medida que está sendo representada pela letra Y. Vamos trabalhar para resolver esse problema. Aí todo mundo, vamos! Pois muito bem, vamos lá! O Teorema de Pitágoras estabelece que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, ficaremos com Y². Veja que Y corresponde à medida da hipotenusa. Então, ficamos com Y² igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um cateto mede 8, este aqui, e o outro cateto mede 15, este aqui. Então, 8² mais 15². O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Vamos lá! Eu vou repetir essa parte inicial aqui. Aqui nós temos 8², é o mesmo que 8 vezes 8, portanto, é igual a 64. Em seguida, nós temos 15², é 15 vezes 15, que é igual a 225. Se você precisar, verifique. Vamos em frente! Veja você que 64 mais 225 resulta em 289. Se você precisar, verifique. Lembre-se que Y corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Então, eu te digo qual é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dá como resultado 289. Se você precisar, verifique. Veja que o número procurado é 17. Eu estou dizendo para você que Y corresponde a 17 unidades de comprimento. Nossa, professor, eu realmente achei fácil. Que bom que você achou fácil! Você está sendo, portanto, desafiado ou desafiada a resolver esse problema aqui. Neste triângulo retângulo, qual que é a medida representada pela letra Z? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Eu vou resolver este último probleminha aqui e vou publicar no nosso Instagram matemática com Demóclis. Confira! Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho